Foi tão rápido, a gente sabia que eles estavam segurando as meninas para que elas não fossem para a premiação. Quem sabe a gente volta com a premiação ainda. Continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite. Boa noite a tantos. Agora, finalmente, ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina... Vamos, vamos falar de vôlei. Está classificada, né? Para a semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foi uma classificação sem grandes sustos, né? 3x1, tranquila. Mas a maior preocupação do Bernardinho agora é com as contusões de dois jogadores importantes, viu? Quem conta para a gente é o Luiz Roberto. Boa noite, William.